A palestra homenageia o 7 de abril, dia do jornalista, comemorado nesta sexta-feira. O professor Paulo Fernando, da Universidade Federal do Piauí, foi convidado pela FACEMA para falar sobre o assunto. Para que ele possa falar um pouco dos nossos alunos sobre o mundo acadêmico, sobre o mercado de trabalho, quais as áreas de atuação do jornalismo e detalhar um pouco mais das especificidades do projeto pedagógico daqui do curso, já que foi ele o responsável pela implantação. O evento teve ainda o objetivo de promover uma reflexão ao futuro profissional de jornalismo, a importância da profissão e exigências do mercado de trabalho e da academia, bem como a responsabilidade social do curso. Tem uma frase que diz que é preferível uma sociedade sem governo do que uma sociedade sem jornalistas. Então, assim, essa máxima, ela é importantíssima porque mostra muito claro a importância do jornalista para a democracia e para a sociedade como um geral. Cerca de 50 alunos das duas turmas do curso de jornalismo estiveram presentes durante o encontro. E a importância de fazer um evento como esse é incentivar esses alunos que estão entrando agora no ambiente acadêmico a verem os jornalistas com um olhar mais aprofundado, a incentivá-los tanto ao trabalho do mercado quanto à área da pesquisa, que tem sido uma área que tem ficado em grande expansão no âmbito do jornalismo e nas outras áreas também. Ela tem como forma de ajudar nessa questão de nos levar e orientar e também as formas de como ser um jornalista nos dias atuais. O Dia do Jornalista foi instituído em 1931 por decisão da Associação Brasileira de Imprensa como homenagem ao médico e jornalista Geovane Batista, morto por inimigos políticos em 1830. Quando não havia a violência de morte, mas havia a violência física de mandar bater em jornalista, de amordaçar alguns tipos de tortura. E aí hoje, para a nossa tristeza, é vermos que na democracia a gente vê ainda um número muito grande de jornalistas sendo mortos quando eles estão lutando para que a verdade chegue quando eles estão questionando as instâncias de poder e os modos de poder.